Fala pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui, e seja muito bem-vindo a esse vídeo, fico muito feliz por você estar aqui colocando o seu tempo pra assistir. Pode ter certeza que tudo que eu faço pra minha audiência, você é feito com carinho, pode ter certeza também que você não vai desperdiçar o seu tempo, nunca, aqui. Prometo, tá? Sempre entregar o meu melhor pra você, tá bom? Esse é um conteúdo rápido, diferente do que você tá acostumado a ver aqui no nosso canal, né? Sem edição, sem nada, é mesmo pra falar com você, como se você estivesse aqui do meu lado, conversando comigo. Então, se você tá pegando certinho aqui, tá, legal. Bom, a gente vai fazer assim, vamos direto ao assunto, eu quero que você fique ligado que existem duas coisas principais que você tem que aprender, ficar realmente bom, né? E aplicar, e aplicar intensamente no seu negócio, sabe? Só pra adiantar, não é nada de mentalidade, nada disso, tá? É prática mesmo, são duas coisas que vão te trazer resultados que você tem que fazer no seu negócio pra que ele cresça. Você tem que fazer pra que o seu negócio fature, ponto. Primeira coisa, simples e velho tráfego. Trazer pessoas até o seu site, seus produtos, sua oferta, trazer pessoas, gerar tráfego, trazer pessoas pro seu site. Isso, simples e direto. Sem tráfego, sem dinheiro, quanto mais tráfego, mais dinheiro. Sem tráfego você não vende, sem tráfego não adianta ter o melhor produto do mundo, ninguém vai ver. Sem tráfego não adianta ter site mais bonito, com o tema mais caro que existe. Sem tráfego não adianta uma página de vendas que converte muito bem. A conversão é assim, importante pra você aproveitar o tráfego que você recebe. Porém, poder pagar mais também por esse tráfego, né? Mas antes disso, você precisa saber como gerar tráfego, como atrair pessoas, mais e mais pessoas. Então, eu quero que você fique muito presente pra isso. foque a grande parte do seu tempo de estudo e energia e de execução, sabe? Em você aplicar e entender estratégias de geração de tráfego nos seus projetos. E aí pra começar, né? Eu posso te ajudar aqui, eu posso falar sobre muita coisa, sobre tráfego, né? Mas, por exemplo, tráfego gratuito, seria tráfego orgânico mesmo, né? SEO, melhorar o seu site pra ser encontrado nos mecanismos de busca, marketing de conteúdo, trabalhar sua marca de posicionamento, posso falar de tráfego pago também, né? Facebook Ads, Instagram Ads, Google AdWords, YouTube AdWords, Bing, redes de recomendação, Taboolout, Brian, Yahoo, Wall Clicks, Remarketing, muito importante, né? Então, focar grande parte do seu tempo em aprender a aplicar estratégias de tráfego. O resto, ele vem depois. Quando você entender como gerar tráfego, você consegue vender muito como afiliado, vender o seu próprio produto, criar lista, vender publicidade, o que for. Pra tudo isso acontecer, você tem que ter tráfego. Segunda coisa que você tem que ficar muito presente, muito ligado, bem diferente da primeira, porém a relevância de importância, ela é quase igual, é performance e produtividade. Quem trabalha com negócios online, recebe muita coisa o tempo todo. Muita distração, muita novidade, muita rede social, muito produto novo, muita oportunidade nova, muita gente chamando. E se você trabalha em casa, então, nossa, é muita distração. é pior ainda, é bem comum pessoas passarem o dia inteiro assim, absolutamente achando que estão trabalhando, chegam no final do dia e vem aquela sensação que não fizeram nada, né? Então você tem que sempre estar ligado, muita coisa acontecendo, você tem que entender sobre performance e produtividade pra conseguir ficar focado e aumentar sempre os seus resultados. Importante, assim vai te dar muito resultado, tá? Essa performance e produtividade pra você. Então aqui como dica rápida, é ter foco em cada tarefa de uma vez, não ficar em multitarefa, fazer blocos de trabalho direto de duas horas sem nenhuma interrupção, por exemplo, ou distração, ter o seu espaço de trabalho desenhado pra sua produtividade, como for melhor pra você, né? Sem interrupção, se privar de notícias, de e-mail, de rede social o tempo todo, se manter organizado, simplificar ao máximo o seu trabalho, a sua vida, minimalismo a sua vida no seu trabalho, manter uma lista de tarefas, coisas importantes pra seguir, são algumas dicas que vão te dar mais produtividade e performance ao longo do dia, sabe? Bom, se gostou do vídeo, clica aí no botão gostei pra não perder mais nenhum vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum tipo de vídeo aqui, esse foi um vídeo rápido, um vídeo diferente do que você tá vendo aqui no canal, sem edição, sem nada, é comigo segurando aqui a câmera mesmo, porque eu quero mesmo conversar com você como se você estivesse aqui do meu lado, tudo bem? Bom, se você gostou então se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse de hoje, eu espero de coração mesmo que você tenha gostado, sabe que eu tenha te ajudado de verdade com essas dicas rápidas, abração, fica com Deus, tchau!